Oi, como vai você? Eu vou fazer rapidinho para vocês verem com esse vaso aqui, tá? Um vaso deve ter 2 litros aqui, é da Tapaué. E eu vou colocar aqui uma quantidade pequena de farinha de trigo para começar a ensinar vocês objetivamente, bem prático, para vocês como é que eu faço a minha massa de empato. A melhor massa de empada, eu vou fazer empadão, mas essa serve para empadinho, tá? Eu estou usando um queijo ralado, 40 gramas de queijo ralado desse parmesão, tá? Qualquer marca serve. Eu vou colocar um pouquinho de orégano, só um pouco da quantidade que você quiser. Coloca um pouquinho, para ficar uma delícia. Vou colocar uma gema, sem a clara, só a gema mesmo, tá? É a margarina que eu vou ter que falar a marca. Por que eu vou ter que falar a marca? Porque essa margarina é a que deixa realmente o empadão com aquele jeitinho quebradiço. As outras elas costumam deixar muito duras. Eu estou usando aqui a quantidade de 500 gramas, ou seja, meio quilo de margarina, porque eu gosto de fazer bastante massa. Se você for fazer pouquinha, só para algumas empadas, uma quantidade de 15 empadas mais ou menos, você pode usar só o 250 gramas, tá? Mas eu estou usando meio quilo de margarina quale, tá? Tem que ser a quale. A dica que eu dou para ficar na mesma proporção é você pegar a quale que você utilizou e colocar dentro a farinha de trigo e tirar o excesso da margarina. Você já vai ter a quantidade certa da farinha que você vai ter que utilizar. E aí depois que você colocar e for mexendo, conforme você for mexendo a massa, você vai ver a necessidade de mais farinha, se for necessário mais farinha de trigo para a massa, tá? Você vai se basear com essa, com esse potinho da margarina que você colocou. Então, o passo agora, depois que você misturou a margarina com a farinha de trigo, o orégano, o ovo, a gema do ovo e o queijo ralado, é você colocar uma quantidade pequena de sal, se você gostar, né, de sal. Tem pessoas que elas preferem um sem sal, mas eu gosto de colocar, tá? Um salzinho. E, olha como ela está ficando, ó, já está ficando homogênea. Então, você mexe bastante, porque ela tem meio quilo de margarina quale e a quale, ela é bem molinha. Ela não estima a temperatura ambiente, ela fica muito maleável, sabe? Olha, está parecendo uma massa de bolo. E o que é que acontece? Já que está parecendo uma massa de bolo bem mole, você vai colocar mais farinha de trigo, não é? Para ela ficar, não pegar na mão. Porque aqui ela está num ponto que se você pega, se você pega aqui, você vai ver que ela vai aderir à mão, ela vai ficar aglutando. E não é, é um ponto, na verdade, o ponto é não pegar na mão, para você fazer as empadinhas ou empadão. Ele vai ficar uma massa mais, é, um pouco menos mole. Está vendo? Está mexendo. E aí, você vai colocar também um pouquinho de refri. O refri de sua preferência é mais, eu aconselho o que seja de Guaraná mesmo, tá? Pronto. Eu coloquei como se fosse 100ml, 50, 100ml de refri. Vou mexer. Fica uma delícia. Com o refri. Pronto. Eu estou mexendo mais e aí continuou mole. E mais mole ainda porque eu coloquei o refri. Mas ele ajuda a deixar a massa podre, né? Ele que deixa aquele jeitinho bem... Que derrete na boca, aquele efeito que derrete na boca. É o refri. Ele deixa mais quebradiço o nosso salgato. Por isso que ele é importante. Além da marca ser aquale, né? Que aquale, ela também deixa a massa podre mesmo. Verdadeiramente. O refri, ele dá esse efeito quebradiço na massa da empada e do empadão. Vou dar uma pausa pra mexer aqui. Bom, gente. Já tá chegando no ponto. O que eu posso dizer é que no momento em que eu dei a pausa no vídeo, eu tive que adicionar mais farinha de trigo. E eu vou pegando dentro, entendeu? Ó. E tô vendo que a massa tá ficando realmente muito gostosa. Ela não fica dura, mas ela fica fofa e leve. Né? A margarina, ela deixa a massa bem leve. E com o refri ainda mais. O refri com gás, tá? Não pode ser aquele que já não tem gás, não. Tem que ser com gás. Ele dá uma leveza na massa. Ó. Olha, gente. Eu tô pegando. Ele não tá ficando na mão. Tá vendo? Eu pego. E ó. Ele não está ficando... Ele não tá grudando. Não tá pegajoso. E ele tá bem leve. Esse é o ponto. Com certeza. O refri ajuda bastante. O refri com gás. O que tem o guaraná. Ele ajuda bastante a dar esse efeito de massa podre. Então, essa é a minha dica pra vocês. Eu já separei uma sacolinha para poder colocar a minha massa. Olha isso. Olha que beleza de massa. Vamos colocar junto. Eu vou colocar com vocês na sacolinha. Porque a gente vai reservar essa massa. Olha. Lá ficar na geladeira. Enquanto eu vou fazer o recheio. Eu adoro recheio de frango. Vocês podem fazer recheio de bacalhau. Pode fazer recheio de carne. Pode fazer recheio de queijo e presunto. De atum. De qualquer coisa que vocês gostem. Tá? Mas o que importa é que além do recheio estar gostoso. Ó. Tá vendo? Além do recheio estar gostoso. A massa precisa estar no ponto. E a minha está realmente no ponto. Aqui a verdadeira massa podre. Com refrigerante. Uma delícia. Claro que tem pessoas que fazem sem o refrigerante. Tem pessoas que colocam outros ingredientes. Ou só colocam a margarina. E a margarina é a farinha de trigo. E o sal. Não colocam tudo. Não colocam tudo.